Davi tem um grande desafio pela frente e agora ele vai pegar pedras lisas isso me chama muita atenção, como ele pensa, como ele vai agir para poder se preparar para uma grande batalha, você já conhece o texto, tem um Filisteu, tem um Golias, tem uma voz opressora, o exército de Saul está parado, todo mundo com espada, com escudo, todo mundo com suas ferramentas, os seus talentos, mas está parado, o que adianta ter tanta coisa nas mãos, se está parado, diante de luta, e o que me chama a atenção, é que Davi ele foi se preparar, sabendo que essa peleja, essa batalha é bem maior do que ele, mesmo sabendo o tamanho, a estrutura da sua futura guerra, Davi vai se preparar, a Bíblia diz que ele foi até um ribeiro, e lá ele se abaixou e começou a pegar pedras lisas, eu acho muito lindo quando a Bíblia fala o detalhe, pedras lisas, eu quero falar sobre essas pedras lisas, fica comigo até o final e preste atenção aqui nessa rema, Davi não queria pegar qualquer pedra, diante daquele ribeiro, onde passava muitos animais, muitos fazendeiros, pegavam seus animais, seus rebanhos, e passava por aquele ribeiro, então dentro do ribeiro existiam muitas pedras, sem falar que na borda do rio também tem pedras, a pergunta é, por que Davi não pegou qualquer pedra na borda que está ali já exposta, por que tanta pedra que tem lá, mas Davi não quer aquilo que ele está vendo, Davi ele quer as pedras que estão mais profundas, pegue essa aqui, diante de uma guerra, Davi como rei, ele quer pedras que são mais profundas, deixo de entregar esse recado para o teu coração, Davi é o símbolo, analogia bíblica do rei Jesus, e existem guerras que não é qualquer um, ainda que estejam expostos, ainda que esteja aparecendo, para ir para uma guerra, não é qualquer um que está aparecendo, para ir para uma guerra, tem que estar no profundo, pega essa aqui, Davi agora ele vai se abaixando e pegando uma, vai e pega outra, vai e pega outra, pegou cinco pedras, isso aqui também me traz uma paz e a minha cabeça explode, dizendo por que ele pegou cinco pedras, se ele já estava convicto, que ia derrubar da primeira, Davi é sábio, Davi sabia que naquele ambiente, no arraial, existia pessoas a seu favor, mas também muita gente contra, então ele pegou as cinco pedras, com muita sabedoria, acredito eu, não está escrito, mas eu penso assim, ele pegou cinco pedras, porque se ele erra a primeira, o que é que vão dizer, o que é que vão falar, está todo mundo esperando o erro, tem muita gente diante de muita luta, que você passa, que quer ver o teu erro, quer ver a queda, quer ver o vacilo, pois é, é o pessoal dos contras, então Davi se ele erra a primeira, a torcida do contra, ia dizer assim ó, errou, falhou, pecou, caiu, já era, não tem? Pois é, mas também tem as pessoas que estão a favor, mais ou menos assim ó, Davi, não baixa a cabeça porque tu errou não, Davi, levanta a tua cabeça, não tem problema se você errou Davi, Davi, lembra que você tem mais quatro chances na sacola, pega essa aqui crente, nunca desista da primeira, isso traz alegria ao meu coração, porque Deus, ele pega pessoas no profundo, para poder enviar, pega isso aqui, dentro do ribeiro existiam muitas pedras, pedras pontudas, pedras quadradas, pedras de todas as formas, não é tijolo, tijolo é tudo igual, ele pegou pedras, pedras tem vários formatos, pedras são de todas as formas, então presta atenção, ele pegou cinco pedras, todas elas diferentes, mas o texto fala as pedras lisas, o porquê pedras lisas, e aqui eu uso uma analogia, que essa pedra é você, lembra que Jesus falou que Pedro, é pedra, pega isso aqui, Davi pegou as cinco pedras lisas, porque Deus, Jesus, como rei, na analogia de Davi, não vai enviar para uma guerra, para uma batalha, para uma peleja, pedras pontudas, pedras que ainda foram moldadas, pedras que não foram ainda trabalhadas, está pegando aí, pronto, Deus, ele quer enviar você, depois que ele te moldar, depois que ele te moldar, mas como assim pastor, pronto, lembra que eu falei do ribeiro, dos fazendeiros, todos eles passavam ali com os seus animais, e nesse passar, ida e volta, ida e volta, os animais, pesados, até eles mesmos, os fazendeiros, né, os pastores, toda vez que passavam pelo ribeiro, as pedras eram pisadas, e quando eram pisadas, vai pegando aí, pisadas, 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 elas também se encostavam uma na outra, e ali por se encostar uma na outra, ia quebrando, uma se encostando na outra, ia ferindo, machucando, vai pegando isso aqui, Deus está falando, vai pegando isso aqui, enquanto está sendo pisado, Deus está trabalhando, enquanto está se batendo uma na outra, Deus está trabalhando, então pega isso aqui, não importa quem pisa, não importa quem zomba, não importa quem te maltrata, então o mais importante é entender o processo, é o processo, o processo é dolorido, e fica ciente que no meio dessa jornada, vai ter problemazinho contra o irmão, a gente vai se bater, a gente vai, sabe, é normal, Paulo e Barnabé, aconteceu isso, até apareceu Silas, Pedro e Paulo também, então o mais importante, não é quando a gente se fere, o outro se machuca, não, o mais importante é que até isso está gerando em nós um processo para Deus nos enviar para uma guerra, então pega todas essas remas aqui, coloca no teu coração, vai meditar e deixa Deus te usar, no nome de Jesus, amém? Deixa o teu like top aí, ajuda o canal crescer, vai edificar muita gente, o YouTube vai saber através da tua atitude, certo? Da tua atitude, que esse vídeo é muito relevante, compartilha, deixa o teu comentário e eu creio que esse pequeno vídeo abençoou a sua vida, fica na paz do Senhor, tamo junto, palavra de confronto, fica na paz, pá!